Ingredientes simples, bem brasileiros. Aquela tradicional rabada com vários temperos. Mas quando tudo isso ganha um toque especial de chefe, aí o prato se transforma em uma sofisticada opção para o público do Festival Brasil Sabor. Nas mãos do chefe de cozinha, Marco Soares, o arroz de rabada pode levar a uma experiência afetiva para estimular a memória gastronômica dos clientes. E essa rabada tem história. É receita da vovó. Era uma sopa que a minha avó fazia em casa de rabada com legumes e ela colocava arroz, porque eu gosto muito de arroz. Então acabou virando isso. Quando ela foi abrir o restaurante, eu tive a ideia de fazer o prato dela dentro do restaurante, colocando arroz. É claro que eu faço mais gourmet de outra maneira, mas o ideal é do jeito que eu faço no começo ali. O arroz de rabada é apenas uma de tantas opções de pratos da 15ª edição do Festival Brasil Sabor. O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, aqui de Goiás, explica que esse ano começou mais tarde por conta da pandemia. São 36 estabelecimentos participantes. E o festival vai até o dia 17 de setembro, com pratos que custam em média 40 reais. Bem servidos, mas tem a partir de R$ 19,90. Tradicionalmente sempre acontece no primeiro semestre, no mês de maio, e por todas as regiões do país. E com a pandemia vindo, a gente teve que trazer o evento para o segundo semestre, e a readequando, readaptando a cada cidade, a cada protocolo de cada município, de cada estado. Então nós trouxemos o evento para esse momento, com a intenção, inclusive, de reaquecer o setor, que passou aí mais de 120 dias fechado, né? Todos os locais seguem as normas e protocolos sanitários de higienização e distanciamento. Do básico ao requintado, a ideia é compartilhar sabores com o público. E o tema é sabor de verdade original do Brasil. Então a gente pede sempre para que a gente trabalhe alguma coisa que seja produto local ou que tenha referência a alguma região do país. Então a gente tem aqui de sanduíches até pratos mais sofisticados participando do festival. Como também de pratos individuais a pratos familiares também. Marco morou na França e tem mais de 30 anos no ramo da culinária. Há dois anos montou um restaurante de cozinha internacional em Goiânia. E dessa vez, serviu a típica rabada daqui mesmo. Durante o preparo, acrescentou broto de agrião, um caldo defumado, pimenta malagueta. Parece fácil, mas não é apenas uma mistura de ingredientes. As etapas anteriores e segredinhos, como o caldo da rabada, fazem aquela diferença. Gastronomia para mim é tudo, é tudo. É minha vida até agora, faz 30 anos da minha vida, que eu trabalho na cozinha. E como eu sou um idealista, eu tenho aquele restaurante ideal, a maneira de cozinhar ideal, porque eu trago de uma maneira mais clássica. E é isso, eu espero que você goste, você experimenta e me fala. Tem uma crocância aqui, não é um prato simples, não é o que se faz rápido em casa, mas eu lembrei, sim, esse gostinho de rabada traz uma memória lá da época de jovem, adolescente, aquele encontro entre amigos e que você pode aproveitar o festival como um tour, também no túnel do tempo, para poder trazer boas lembranças. Então, a bolha é a máscara. Hum, desse jeito especial, eu não conseguiria fazer em casa, hein? Essa é uma ótima oportunidade para degustar e ser servida com todo o amor de quem se dedica à gastronomia. A maior felicidade para mim é quando a pessoa vai comer a minha comida e balança a cabeça, tipo assim, tá bom, tá gostoso, sabe? Isso é muito bom.